Ok meu amigo Evangelo, estamos aqui na Avenida Camapuã, bairro Nacional de Fátima, pra você conhecer a mais nova loja da Amazon Car. Aqui meu querido, o financiamento é próprio. Financiamento próprio. Não consultamos SPC, não consultamos Serasa. Você pode chegar aqui na Amazon Car, você vai escolher o modelo que você quer, tendo todos os modelos e marcas, você vai escolher, na hora vamos lhe entregar o veículo pra você já sair com o seu sonho. É o Fiat Uno do modelo novo, 1.4, com ar-condicionado, cabelé, calar, som. Aqui você vai dar a entrada do seu veículo e nós financiamos na hora pra você. Só aqui na Amazon Car, sem consulta a SPC e Serasa, sem banco, o financiamento é direto aqui com a Amazon Car. A Amazon Car, a empresa que veio pra ficar. Telefone 387-8893, próximo ao Terminal 4, Avenida Camapuã, no Nossa Senhora de Fátima. Venha pra Amazon Car, a empresa que veio pra ficar.